Salve, salve rapaziada que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo de Just 2, vamos continuar exatamente do ponto que a gente parou no último episódio, rapaziada a gente viu que o Batman soltou o Superman, todo mundo se juntou, se uniu, por uma causa maior, antigos aliados, antigos que viraram os inimigos e depois estão tendo que trabalhar junto em equipe, por uma causa única, um bem maior que é proteger a terra contra o Benyak que tá invadindo tudo e destruindo tudo galera, então tá bem legal, dessa vez a gente viu que o Batman pediu pro Ciborgue, Mulher Gata e a Elequina ir pra Bate Caverna pra tentar consertar o irmão olho e não sei se eles vão conseguir não, então antes de começar aí galera, bastante like, bastante comentário, bastante compartilhamento pra ajudar e vamos que vamos. Deixa nos comentários o que vocês estão achando dessa série que eu tô gostando demais de fazer e vamos continuar aqui velho, invasão de domicílio, Ciborgue e Mulher Gata, chegaram aqui ó, no Asilo Arca, vamos ver aqui o que vai dar velho, com certeza vai dar merda mano, nada tá fácil ultimamente pra eles mano. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Arlequina, tá bem? Ih, deu ruim. Putz, era venenosa. Doce, doce, Arlequina. Dessa vez você será uma boa menina para mamãe. O que que ela fez? Tá controlando a aliquina? E aí, criançada? Vamos brincar de... Uni... Dune... De... Morte! Nossa, vou com Ciborgue dessa vez. Não sou bestia minha. Tá controlando a aliquina. Vai lá, acaba com eles! Ok, princesa palhaça. Hora da lenha. Vamos lá, vamos com Ciborgue agora. Toma! Eita, essa doeu mina. Toma aí, nossa. Toma aí, Arle. Tá louco. Toma aí. Agora emenda. Toma. Ah, defendeu. Deu ruim. Toma aí, toma aí. Toma aí, ignorante. Ai, me pegou. Caramba, ela é mais rápida, mano. O golpe do Ciborgue é difícil de encaixar. Toma. Tô lando. Boa, derrotei. Tô quase com pena de você. Toma. Ai, mano. Esse último lado que ele joga pra cima. Ai, desculpe que é feio. Ai, desculpe que é feio. Ah, velho. Tava na defesa, mano. Ai, essa doeu. Olha o quanto isso tirou, velho. Pega. Pega, 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 pega. Demora demais, mano. Chegou. Os soldados do Lobo do Stab, né, velho? Nossa, desintegrou. Você pode arregar se quiser. Você não vai nem passar do meio de campo. Aí sim. Ela ganhou alguma porcentagem aqui. Ela ganhou 25% de sangue. Não, velho. Defende. Ah, velho. Ele pulou, mano. Como que esse bicho pula, velho? Vamos de novo aqui, né? A revanche, né? Como que ele pulou em cima de mim, mano? Ele conseguiu, velho. Que fila da mãe, mano. Vamos aqui a revanche, velho. Vamos com o Cyborg de novo. De novo com o Cyborg versus Harlequin. Morte! Não subestime. Toma! Vai lá! Acaba com eles! Ok, princesa palhaça. Hora da lenha. Então vamos lá. Vai tomar lenha. Toma! Aquele aqui. Boa! 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 Vou dar boi pra ela, não. Boa! Toma! Vou dar boi, não. Toma! Sem boi! Perfect, velho. Primeiro round, perfecto. Toma mais uma caixa materna. Vendo aquela açúcar... Ai, me tirou. Toma! Pega, 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 pega. É que demora, mano. Mas chegou. Boa, boa. Ai, o desintegrador. Mano, fica bastante, velho. Cê é louco, velho. Ignorância. Ah, de novo isso, velho. Aposto que adoro umas palmadas. Pode vir, palhaça. Ah, ela ganhou. Ah, ela ganhou aquela. Vai ganhar 50% de... 50% de regeneração de vida. Ah, não. Eu tava carregando. Boa! Alô! Calma! Eita, velho! A sequência dela foi boa. Doeu. Fragote! É mesmo? Peguei. Boa! Ninguém vai sentir sua falta. É. Entendo mesmo. Você não vai derrotar ela, né velho? Ah! Espero que ela esteja viva. A Arkham nos trouxe tantas memórias, Selina. Aí sim! Aliciando guardas, pôquer noturno, terapia de choque obrigatória. Ah! É mesmo? Você foi poupada. Tudo graças ao seu bofe bilionário. Eu não pedi tratamento especial. Quanto saco cheio desse chororô? Você está louco pra me machucar, né homem de lata? Mas o que perdeu não vai voltar. Principalmente abaixo da cintura. Alô! A pobre Arlequina cheirou as rosas erradas e agora está em choque. Tchau, tchau bonequina. Boca mulher gata agora. Mantenha ela viva. Isso é pessoal. E... A Arlequina era sua amiga, Pamela. Ela te amava. Não tenho mais amigas, Selina. Tudo o que me resta é o verde. Então vamos. Eita! Boa, molegado! Mano, gostei da molegado já. De primeira você já sabe quando o personagem é legal de jogar, mano. Toma! Beto Carreiro. Beto Carreiro. Beto Carreiro, olha o chicote. Toma! O chicote do Beto Carreiro hoje. Ó, ó, ó. Chicote! Bah, bah! Vião de boiadeiro! Tô aqui, Beto. Tô aqui, Beto. Tô pensando que eu precisava aonde. Tô louco! Calma aí, ignorante. Falei brincando. Ai, meu ruim especial. Não posso ficar perto. Toma! Toma! Chicotada na fuça! Cuidado. Talvez você seja roubado. Vamos ver se pega e pega e pega. Ela andou pela hora que ela defendeu. Saco! Toma! Toma! Ah, mal, mal, mal. Vamos nos divertir mais? Espero que não ligue pra uns arranhões. Ah, velho. Eu perco nessa disputa aqui, mano. Ela ganhou 20% de regeneração. Toma! Ah, não, 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 não. Calma, errei a fia. Posso te oferecer consolo, meu bem. Ah, tava na defesa. Agora, agora é mentira. Quando tava na defesa. Pega, pega, pega. Ah, velho. Errei todo o especial. Ô, louco. Esse copinho dela é muito bom, sô. Calma aí. Ui. Calma aí. Nossa, que da hora. Cara, eu tô torcendo pra quê? Toma! Tô na defesa, velho. Toma! Derrotei. Esperava mais das sereias de Gordon. Chegou alguém? Ah, não, não se pariu. Tem um desfibrilador ali dentro? Sim, mas... Então, use. Arlequina? Uh! De novo? De novo? De novo? Que doida, mano, essa mina, velho. Minha maluca, velho. Tô sentindo falta daquele bastão da Alequina gigante que ela tinha, mano. Tipo do Chapolin. Acha que vamos encontrar Daino e Yoli quando chegarmos até Brainiac? Fala sério. Eles já estão mortos. Por que você fala isso? Brainiac fica com os melhores e descarta o resto. A Canário Negro e o Arqueiro não são os melhores. Eu escolheria eles ao invés de você, doutor. Aqui estamos. E como que eles vão entrar? Ah, deve ter passagens secretas. Aí sim, hein? Espere aqui, Arlequina. Não deixe ninguém nos seguir. Senhoras... Primeiros. Sentido! Está quieto demais. Bichos. E não são morcegos. Eita! Quem é? Ei! Vai começar... Eu disse ao Gros que você era leal ao morcego. Me chamou de... Paranoico. Pelo menos ele ouviu quando eu disse que o Batman não abriria mão da caverna facilmente. Logo... Não só ela... Mas toda Gotham será minha. Extermina esse borgo ou mulher gato? Vou colocar mulher gato. Vai ser contra o que? O exterminador, será? Tenho negócios pendentes com o Ben. Ah, não. É o Ben. Vou lutar contra o Ben. De todas as maneiras para atormentar o brusco, machucá-la é das melhores. E nunca conseguiu acabar comigo. Vamos. O legato avessa o Ben. Boa. Duel, duelo, duelo. Duelo muito. Nossa, os uniforme lá no fundo. Que da hora, velho. Ignorante. Que da hora, velho. Ela vai de moto, mano. Nossa, o Duga é demais, velho. Matrix. Parece ser emitido o Matrix, velho. Quando solta a moto no filme, mano. Que vocês lembram? Muito bom. Ganhamos aqui, mas já viramos. Eu me sinto tão linda agora. Ai, mano. Essa corrida dele aqui é osso. Ele quase não consegue, mano. Ai, me pegou, velho. A morte vai aliviar sua vergonha. É mesmo. Ai, eu era pra te pegar. De novo isso, mano. Deixa o saco. Eu pego todas, velho. Um prazer que você nunca terá. Ai, ai, calma ai, calma ai, calma ai. Amiga, amiguinho, amiguinho. Esqueceu? Ele trabalhava pra fora. Amiguinho, calma ai, jo. Calma ai. Ai, foi. Pega o especial, por favor. Ah, velho. A minha única chance ali era com o especial, velho. Mano, o maluco é muito forte, velho. Muito forte, mano. Mas vamos aqui pro segundo round, mano. Ultimamente, velho, tá difícil aqui as bagaças. Ele tá ganhando sempre na segunda tentativa, mano. A maioria das vezes. Eu vou continuar com a mulher gata aqui, velho. É uma revanche, mano. Tenho negócios pendentes com o Ben. De todas as maneiras para aumentar o bruxedo. Machucá-la é das melhores. E nunca conseguiu acabar comigo. Lutem. Só faltou. Eu senti falta do... Lutem. Ou então comecem. Olha o que aconteceu. Toma. O primeiro round eu fui bem. O segundo eu tomei um couro. Mas esse aqui eu tenho bem. Tem dias que adoro meu trabalho. Não, não. Vou falar de errado. Mano, foi demais. Olha quanto fez. Eu tô na defesa. Ah, velho. Não pegou, mano. Mano, o especial dela é muito chato de pegar. Porque depende de distância, mano. Ah, toma. Escapei na hora certa. Ah, velho. Escapei na hora certa. Ah, velho. Escapei na hora certa. Ah, velho. Ela caiu na frente dele, mano. E agora eu rodei. Olha o quanto que chegou. Já era! Ufa. Foi tão divertido pra você quanto foi pra mim. Pronto pra ver o Irmão Olho? Já era a hora. Boa, boa, boa. Tá sendo controlado pelo Brainiac. O Irmão Olho precisa de energia isolada. Algo que o Brainiac não possa... A caverna tem geradores reservas. Isso deve servir. Victor está no ápice da evolução. Alguém tem um admirador secreto. Mas sua humanidade inibe seu verdadeiro potencial. Você deve expulgar. Bem pensado. Mas tem um problema. Trabalho em equipe. E a humanidade? Ela é minha equipe. Mas você tem capacidade para muito mais. Eita! O que ele tá fazendo, velho? Hã? Nossa, ele tá extraindo alguma coisa. Ah, tá extraindo a parte... O ciborgue completo. A parte máquina dele. Grit. Online. Grit. Eu sou tua vasta memória e intelecto. Libertados das fraquezas da carne e das emoções. Pelo visto, livre do meu charme e simpatia também. Vamos com o ciborgue. Ciborgue versus o... A parte mal dele. Precisamos dessa energia reserva. Agora. Nossa, isso vai dar... O grid é muito forte. Vai dar muito mal. Então... Grid... Está pronto para lutar contra o original? Por muitos anos vivi como uma subrotina em seus sistemas. Uma anomalia. Eu nunca cogitei existir sem você. Agora percebo que sou perfeito. E você é obsoleto. Será que tem os menos poder que eu? Ai, ai. Tem. Já vi que tem. Ai, pera. Já nem tem. Toma. Toma. Não, 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 não. Toma. Não, 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 não. Tô louco. Ai, errei, velho. Toma. Tá bem dificuldade aqui. Os dois tem o mesmo poder? Vem. 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 Vem não, Joe. Vem não. Vem não. Vem comigo é assim, ó. Faca na cabeça. Tô na defesa, seu velho. Tô na defesa, seu velho. Tava na defesa, mano. Ah, começou. Você sente dor? Nada que eu não dê conta. Caramba, mano. Vou aqui, ó. Nossa, que chocão, velho. Ganhou 30% de regeneração em cima disso tudo aí, velho. Como isso, mano? 30% de regeneração em cima disso tudo aí, velho. Tô louco, mano. Como se sente? Muito bem, você. Não, muito bem não. Muito mal. Você tirou uma especial, velho. Muito mal, muito mal. Tô muito mal, velho. Muito mal. Você me derrotou. Mano, eu fui tão bem, velho. Tá vindo tão bem. Ele me deu umas sequências ali que, rapaz... Grid é forte. Falei pra você que era forte. Vamos com o Cyborg, né, velho? Precisamos dessa energia reserva agora. Então, Grid, está pronto pra lutar contra o original? Demorou. Por muitos anos, vivi como uma subrotina em seus sistemas. Uma anomalia. Eu nunca cogitei existir sem você. Vamos, cai dentro, filho. Agora, percebo que sou perfeito. E você é obsoleto. Então vem. Ah, não, tudo bem. Ai. Luta de androides. Oh, louca, doeu, doeu. Pega, 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 pega. Por favor. Pega, pega. Boa. Primeiro round já foi. Não se burla a física. Toma. Ai. Ai, velho. Tinha defendido. Eu sabia que ele era... Sua dor não me traz nenhum prazer. Amiga, tô assim. Não, não, não. Não, não, não. Bate, bate. Peguei. Peguei. Boa. Derrotamos. Ufa. Não tão perfeito, afinal. A reserva voltou. É hora de começar o show. Será? Será que não vai ter mais interrupções? Nenhuma. Nem você. Pode ganhar o controle da minha vida. Nem estou tentando. Só estou ensinando o irmão Wally a te ignorar. Essa vitória menor... Não erra. Salvamos. Se ferrou. Irmão Wally está online. Aí sim. Bem-vindo de volta. Obrigado, senhora Caio. O criminoso do regime Victor Stone invadiu a bate-cabeça, acionando contra-medida. Ah, estou com o Simborg. Sistema de defesa. Autorização LKA-4D-4. Administradora do sistema Celina Caio. Execute a verificação de retina. É porque o Simborg é do regime, né velho? Identidade confirmada. Desativando. Irmão Wally, ative as comunicações sincronizadas. Eita. Bruce, agora é com você. Que da hora, velho. Ah, ele está no... Bem-entendido. Irmão Wally, transmita na frequência da Liga da Justiça. Transmitido. Estamos de volta online. Temos uma hora para evacuar os civis antes de enfrentarmos Brainiac em sua fronte. Que da hora, velho. Mano, o jogo está muito legal. Eu mesmo. Então é isso aí, rapaziada. Chegamos mais a um final de vídeo muito top, velho. Agora vai começar a treta contra o BNR. Vou me encerrando por aqui. Muito obrigado por tudo. Bastante like. Bastante comentário. Bastante compartilhamento. Deixa aí se vocês gostaram. Então fica assim. Valeu. Falou. É nóis. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.